O que é a sua organização? É uma equipa que pode jogar de diversas maneiras, com diversos sistemas táticos, jogadores que dominam muito bem todos os momentos do jogo. Uma equipa que quando faz 3, 4 substituições fica pelo menos com o mesmo nível. E como já o referi, é uma equipa que no jogo de amanhã, à parte do favoritismo natural, tem também um contexto que lhe é favorável. O já estar apurado, o facto de com o empate ser primeiro do grupo e obviamente jogar com aquilo que são as nossas necessidades. Nós só ganhando o que poderemos fazer, mas esse, volto a repetir, esse é o grande desafio que nós temos. E este é um desafio bonito, é um desafio aliciante, que nos irá pôr à prova, e do qual não tenho dúvidas, que os nossos jogadores farão tudo, volto a referir até ao último minuto do jogo, e à última, esgotando todas as possibilidades de podermos alcançar esse objetivo, que é um objetivo obviamente difícil, mas já o era antes de começar o Mundial. O que é um desafio? O que é de fato de ter um desafio? É um desafio então a partir do PRODU de frente para esmai. O que é um desafio? E um desafio já é um desafio que um desafio? Não é muito importante. Seja um desafio com o desafio com a equipe macha para o desafio com o desafio com a equipe. A spunirante a fazer uma exigência, mas não é um desafio com o desafio com o desafio com o desafio. E aí